A mulher teve queimaduras em cerca de 30% do corpo e foi levada para um hospital em estado grave, com suspeita de traumatismo crâniano. Segundo populares, o casal discutiu e o homem agrediu a mulher dentro de casa. Quando ela estava prestes a deixar a residência, o companheiro a atacou novamente. Em um ato de extrema brutalidade, o homem atiou fogo em uma motocicleta e na própria vítima, causando nela ferimentos graves. A motivação do ataque ainda está sendo investigada pelas autoridades. A polícia militar agiu rápido e prendeu o agressor de 24 anos em flagrante. Ele foi detido e conduzido à delegacia de polícia civil de presidente Kennedy.